Minhas caras e meus caras, que coisa fabulosa, nós já falamos aqui da tal vergonha alheia. Tem o sentimento benigna, a sensação benigna, que é quando a gente se coloca no lugar do outro. A empatia, a gente é capaz de sentir o sofrimento do outro. Mas também há aquela coisa meio desagradável, que é quando o outro passa por algum constrangimento e a gente se sente também um pouco vexado, porque se imagina no lugar e também pensa Puxa, ainda bem que não é comigo. Foi sensação de vergonha alheia que eu senti ao ler a decisão de um Reinaldo, só que não Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Mapelli Júnior, esse Reinaldo com Y, que é promotor eleitoral. Ele determinou que a Polícia Federal investigue Sérgio Moro e Rosângela Moro para apurar se eles cometeram crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor. É o artigo 289 do Código Eleitoral. Se condenados, cana de até cinco anos, mas dá regime aberto e pagamento de multa. Mas o Reinaldo sem Y, o que foi que aconteceu para o Reinaldo com Y pedir isso? Pois é. Vejam só. O Sérgio Moro transferiu seu domicílio eleitoral no dia 30 de março. A sua mulher no dia antes, dia 29 de março. E o que é que eles apresentaram como prova de que eles têm vínculo com a cidade de São Paulo? Que a legislação exige vínculo com a cidade do domicílio eleitoral. Um contrato de locação de um imóvel, de um apartamento, assinado pela Rosângela. Sabe quando? No dia 28 de março. Um dia antes dela fazer a transferência dela e dois dias antes de ele fazer a sua. Então, o único vínculo oficial que eles apresentam é esse. E a lei exige três meses. Bom, o Ministério Público Eleitoral começou a cobrar informações. E aí, como é que é isso aí? As respectivas defesas responderam, e de fato a jurisprudência eleitoral, a justiça eleitoral, diz que o domicílio civil não precisa ser exatamente o mesmo domicílio eleitoral. Também contam, também contam, vínculos de natureza afetiva, familiar, profissional, comunitária, etc. Você considera outras coisas. E aí, acreditem, Sérgio Moro disse o seguinte, que os vínculos dele com São Paulo são grandes, são evidentes. Porque ele já recebeu a Ordem de Ipiranga, que é uma comenda estadual. Não tem nada a ver com a cidade. Ele é cidadão, é honorário de Sorocaba, Rio Grande da Serra e Itacaxetuba. Também não são cidades de São Paulo, são municípios distintos. Talvez ele não saiba porque ele é do Paraná, ele não tem muita intimidade. Mas ele alega, bom, eu trabalhei no escritório da Alvarez e Marçal. Sim, nos Estados Unidos. Eles têm um escritório em São Paulo, mas ele trabalhou para a empresa americana. Ah, e ele disse também que durante um tempo usou um quarto de hotel como seu escritório político do Hotel Continental. Será que isso caracteriza que ele tem domicílio eleitoral aqui? E doutora Rosângela Moro? Ah, bem, essa disse, eu sou advogada de uma empresa, de uma entidade privada, que tem sede em São Paulo. Agora, insisto, isso eles explicaram para o Ministério Público Eleitoral. No documento oficial, naquilo que eles juraram para a Justiça Eleitoral, a única evidência apresentada foi o contrato de locação. E esse contrato de locação é de um ou dois dias antes, a depender de quem a gente considere, deles fazerem a transferência. Transferência que, como sabemos, ele fez de última hora, não avisou nem o Podemos. Segundo a minha apuração, porque o Luciano Bivar prometeu que seria uma espécie de barriga de aluguel do Sérgio Moro candidato, só que aí esse plano também não deu certo. Olha aqui, eu poderia aqui fazer a crítica fácil, dizer que olhem como o político Sérgio Moro não segue a severidade do juiz Sérgio Moro, mas eu não achava o juiz Sérgio Moro severo. Eu achava que o juiz Sérgio Moro transgredia a lei, isso sim. Aliás, não só eu, né? O Supremo também. Porque anulou as condenações do Lula, por exemplo, e o declarou um juiz suspeito. Aliás, quando isso veio a público, a sua primeira reação foi atacar quem? Ô Lula! Como se o petista tivesse alguma coisa a ver com essa decisão. Não! O político Sérgio Moro é igual ao juiz Sérgio Moro. E notem, segundo a jurisprudência, o crime pode ser cometido, mesmo que eles não venham a ser candidatos. Porque aí, o bem que é tutelado é o cadastro eleitoral. Ainda que não venha a ser candidatos, podem ser condenados, se a fraude ficar aprovada. É isso aí. E aí, Obrigado.